Olá! Hoje vamos aprender nossa primeira levada no violão de sete cordas, que será o ritmo de valsa. O valsa é um ritmo muito conhecido, é um ritmo de tradição europeia. Sua principal característica é a subdivisão rítmica em três tempos, ou seja, é uma música de compasso ternário. Aqui vai um exemplo do ritmo da valsa. Podemos observar que na valsa, o violão de sete cordas segue um padrão mais ou menos da seguinte forma. Um grave no primeiro tempo, ou um baixo, e nos dois outros tempos, um bloco de notas. Um, dois, três. Um, dois, três. A música que vamos tocar também segue esse padrão, mas vamos incorporar outros elementos, que são as famosas baixarias, assim conhecidas, do violão de sete cordas. Um, dois, três. Antes de começar a tocar, a gente precisa se atentar a algumas coisas para tornar essa execução possível e prazerosa. Em primeiro lugar, vamos pensar na postura. Como que é a postura do violão? Vamos usar como modelo a postura do violão clássico, ou seja, vamos usar um apoio de pé, que é um instrumento muito importante para a execução do violão, e vamos colocar o violão sob a perna esquerda. A postura correta ajuda no posicionamento dos dedos e na formação dos acordes. Uma postura inadequada pode fazer as notas não soarem como esperado, pois o dedo pode estar numa inclinação ruim, ou mesmo causador nas costas, ou até outros problemas mais sérios. Então, é sempre muito importante se preocupar com a postura. Então, recapitulando. O violão na perna esquerda, levemente inclinado, numa forma que ele fique confortável. Vamos começar a leitura da música pelos acordes, que são representados pelas cifras. Essa música possui quatro acordes, sendo eles Ré menor, Lá com sétima, com baixo em Dó sustenido, Ré menor, com baixo em Fá, e Lá com sétima, com baixo em Mi. É recomendado começar a leitura da música pelos acordes, pois eles vão te auxiliar no posicionamento dos dedos no decorrer da música. Vou tocar novamente os acordes. Agora que você já leu os acordes, vamos começar do primeiro trecho. O primeiro trecho começa com o acorde de Ré menor, seguindo o mesmo padrão. Então, são dois compassos desse acorde. Então, fica no total assim. Em seguida, vamos ter o acorde de Lá com sétima, com baixo em Dó sustenido, que é esse. Também seguindo o mesmo padrão. Então, essa primeira parte fica assim. Agora, vamos para a próxima parte, que é muito parecida com a primeira, porém, ela tem uma característica típica do acompanhamento no violão de sete cordas, que são as inversões que falamos na primeira aula. Primeiro o compasso é exatamente igual, depois o baixo caminha para a nota Fá aqui. Então, começa... O próximo acorde é um Lá com baixo em Mi. Então, fica assim. Ré, Ré menor com baixo em Fá, Lá com sétima com baixo em Mi. E, repare que o baixo fez isso. Começou no Ré, foi para o Fá, depois para o Mi. E para terminar essa cadência, o baixo vem para o Dó sustenido. O baixo faz um caminho. Ele vai e volta. Ficando esse segundo trecho total assim. Com esse caminho do baixo, podemos perceber ainda mais essa sensação de movimento causada pelo baixo. Agora, o próximo trecho, temos uma outra característica muito típica dos sete cordas, que são as famosas baixarias. O que é a baixaria? O que aconteceu aqui? Primeiro acorde, igual. Aí, o segundo compasso, em vez de ser um acorde seguindo o mesmo padrão, vai ser um tempo que a gente vai fazer só as notas graves. Então, o primeiro tempo é o padrão da valsa. Um, dois, três. E o próximo tempo, vai ter três subtempos que vai fazer essa melodia. Aí, cai no próximo acorde, que é o já conhecido Lá com sétima, com baixo em Dó sustenido. Então, fica assim. Com o ritmo de valsa, esse próximo acorde. Então, ritmo de valsa, baixaria, aí o ritmo de valsa, aí temos uma outra baixaria aqui, que vai conduzir para voltar para o Ré. Esse trecho, temos uma característica que um acorde puxa para o outro através da baixaria, né? O Ré menor, tensiona, resolve no Lá com sétima, depois outra baixaria pede para voltar para o Ré. E aí, assim a música é encerrada no acorde de Ré menor, que traz essa sensação de repouso, né? Porque Ré menor é a tônica, é o acorde fundamental dessa música. Bom, essa foi a terceira aula do curso Violão de Sete Cordas em Oito Passos. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curta o vídeo e nos vemos na próxima aula. Tchau.